E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. O garoto que enfrentou o diabo. Eita, moleque corajoso, vamos ver do que se trata. Olá, assombrados, essa é a história de como meu avô, quando tinha apenas 12 anos, encontrou e enfrentou coisa ruim. É o moço que nos conta? Vamos ver. Todos os nomes estão trocados. O meu avô, Roberto, certa feita, voltava pra casa de uma matinê, quando presenciou uma cena um tanto quanto uma cabra. Então ele tinha 12 anos, é isso? Matinê? Matinê era durante o dia, era tipo um bailinho, uma festinha, com a molecada que era mais nova, não é? Bom, quando presenciou uma cena um tanto quanto uma cabra? Uma garota veio andando no sentido contrário, mais à frente, e seus movimentos não se pareciam com movimentos naturais e normais, assim. Era como se fosse uma marionete de carne e osso, conduzida por mãos cruéis e invisíveis. A dança era composta, em sua maioria, por saltos descompensados e piruetas destrambelhadas. Tipo, imagina o menino vindo andando assim. Passado o susto inicial, ele se aproximou, da forma mais silenciosa e cuidadosa que conseguiu. Viu que era a Lilian, irmã de Carmen. Ela era sua colega de escola, embora não fossem exatamente amigos, né? Eles interagiam um pouco, mas não por antipatia, e sim por falta de afinidade mesmo. Lilian, ainda naquela dança esquisita, seguiu pela rua até chegar ao muro do terreno baldio. Sem muito esforço e com a habilidade de uma ginasta olímpica, pulou o muro em um só movimento. Embasbacado com tudo aquilo, mas deixando a curiosidade falar mais alto, o meu avô seguiu, conseguindo a duras penas escalar o alto muro. O terreno baldio, onde muito tempo atrás funcionara uma peixaria, era parcamente iluminado. Suas extremidades eram iluminadas, cada uma por um poste, enquanto que no meio era mais insondável escuridão. Lilian, meu avô chamou. Lilian estacou. Continuou como estava. Uma pose bizarra na ponta dos pés, que seria impossível até para uma experiente bailarina manter. Parecia que a qualquer momento algum osso ia se partir, ou alguma articulação ia sair do lugar. Só de ver já era doloroso. Meu avô imaginava o que a pobre Lilian estava sentindo. Um olhar curioso cruzou o rosto dela. — Vá embora, garoto. Nada disso lhe diz respeito. Ela disse, embora com uma voz que claramente não era a dela. — O que você está fazendo? Meu avô perguntou, né? Lilian nada disse. Apenas abriu um sorriso. Deu um passo para trás, saindo debaixo do facho de luz emitido pelo poste. No escuro, meu avô viu os olhos dela brilhando em um vermelho vivo. — Última chance. Aquela voz disse. E Lilian fez uma pose de quem ia voltar àquela dança, sabe? E mais uma vez falou, vai embora. — Vá você embora, meu avô retrucou. Vá você embora e deixa a Lilian em paz. Então ouviu uma risada. — Paz! Disse por entre os dentes. — Paz! Paz! Ela nunca terá paz. Nunca! Ela é minha. E o meu avô dizia. — Não é, não! O pai dela deu ela para mim. Ah, não! Aqui foi o Coisa Rua que falou. O pai dela deu ela para mim. Por contrato e direito. Ela é minha. Retrucou lá a Coisa Rua e sorrindo ainda. E meu avô perguntou destemido. — E quem é você? — Não houve resposta. Meu avô sabia quem era ele. E ele sabia que meu avô sabia. Palavras não eram necessárias ali. E aquela dança recomeçou. — Pare! Pare com isso! Mas foi ignorado. — Ela não é sua! Ela é de Deus! Meu avô bradou. A menção ao nome do Criador fez aquela dança parar imediatamente, embora Lilian mantivesse a pose. — Está começando a me irritar, garoto — disse. — Se não for embora daqui, agora, eu vou arrastar você para o inferno junto. Ameaçou aquela coisa. Ao ouvir aquilo, toda a bravura, real ou fingida, deixou o corpo do meu avô. E ele preparou o pinote. Mas pensou melhor. Não podia deixar a Lilian ali naquela situação, né? Meu avô, então, fechou os olhos, reuniu toda a coragem que conseguiu e começou a entoar uma oração que aprendeu com o Padre Lino. Uma oração para expulsar o Coisa Ruim. — Pare! A voz gritou. — Moleque intrometido! Já estou perdendo a paciência! Mas o meu avô não se intimidou. A despeito do medo que sentia, ele continuou com a oração. Até que ouviu um grito. E o corpo de Lilian ficou mole e ela se estatelou no chão. Meu avô correu até ela. Lilian abriu os olhos como alguém que desperta de um pesadelo. Por um momento, meu avô ficou nervoso. Como explicaria aquilo para ela? E se ela achasse que tivesse sido ele que a arrastou para aquele lugar com interesses sinistros? Mas Lilian lembrava de tudo. Enquanto estava sob o domínio do Coisa Ruim, ela se manteve consciente. Viu e ouviu tudo o que aconteceu. Agradeceu ao meu avô de forma efusiva. Meu avô fez pezinho para Lilian pular o muro de volta. Quando foi a vez dele, ouviu um barulho às suas costas. — Vai se arrepender, garoto! — a voz disse. Estava na parte escura do terreno. Conseguia ver apenas dois pontos vermelhos de luz. — Vai pagar caro por isso. Vou acompanhar a sua vida toda. Quando estiverem seus derradeiros momentos, eu estarei lá. E apenas eu. Disse aquilo e desapareceu. Uma sinistra gargalhada espectral ressoando na noite. Foi com Lilian até a casa dela. Sua mãe, bem preocupada, estava na porta já. Meu avô, então, contou a ela o que havia acontecido. Ela não só acreditou como não se mostrou muito surpresa com aquilo, não. Ela disse assim, — Ah, esse desalmado! Referindo-se ao marido. — Eu já sabia que boa coisa não era, mas nunca imaginei que pudesse fazer algo assim, com a própria filha. Como pode? Eles se divorciaram logo depois. E ele nunca mais foi visto. Depois dessa noite, o meu avô tentou levar a vida da melhor maneira. Ir à igreja regularmente, levava uma vida limpa, mesmo com alguns deslizes aqui e acolá, né? Era apenas humano, afinal de contas. Tentava não deixar aquilo culpar-lhe a mente, mas às vezes era difícil. Por diversas vezes, sentiu-se observado e criou o hábito de olhar por sobre os ombros ao caminhar durante a noite. Nos anos 90, houve uma epidemia de malária na cidade, tal como na epidemia mais recente que passamos. Os doentes ficavam isolados, muitas vezes sequer os parentes podiam visitar. Meu avô, que já tinha saúde com balida, ficou doente e foi internado. Ficava num quartinho, isolado. Esses foram seus últimos dias, e deles sabemos apenas o que ele deixou escrito, de próprio punho, em um diário. Ele escreveu assim. Ele apareceu. Já sentia sua presença há alguns dias, mas era sempre uma sombra aqui, um sussurro acolá. Agora ele se mostra abertamente. Vim manter minha promessa, ele disse. Esperou eu estar nesse estado frágil e debilitado para me confrontar. Covarde. E aí, alguns dias depois, na véspera de sua morte, acho que ele escreveu o seguinte em seu diário. Assim que o enfermeiro saiu, ele apareceu. Desentrometido. É, desentrometido, ele disse. Valeu a pena ter desafiado a mim, ainda mais por uma pessoa que mal conhecia, e lançar-te numa vida de medo? Valeu a pena terminar a vida assim, solitário e ao quebrado, tendo apenas a mim como companhia em sua derradeira hora? Ele disse, e sua risada quase fez as paredes tremerem. E minha mente foi levada de volta a todas as noites de medo, todos os momentos de terror, a camada de horror que permeou minha vida desde o nosso fatídico encontro. E meu coração pesou. Mas aí eu me lembrei de Lílian, do sorriso de sua mãe quando me agradeceu por ter salvo sua filha, de como ela se tornara uma pessoa feliz depois daquilo tudo. E então eu respondi, sim, valeu a pena. A risada dele cessou. Sim, repeti. Sim, sim e sim. Reiterei. E a cada vez que repeti, ele ficava menor. E sua carranca mais retorcida e grotesca até desaparecer, deixando para trás apenas um cheiro desagradável de carne podre. E no dia em que o meu avô nos deixou, após 69 anos nessa terra de Deus, lia-se em seu diário, ele está aqui. Mas daí o bicho veio buscar ou não veio? Foi buscar naquela... Foi buscar. Babai, ele ajudou alguém? Não é justo ele ter dado coisa assim? Ele se sacrificou ali por uma alma, por uma pessoa. Deve ter uma pequena batalhazinha ali, não tem que ter não. Dos seres de luz, aí falou, não, ele fez uma coisa boa. Aí o outro falou, não é, ele se intrometeu no meu trabalho, mas fez uma coisa boa. Mas não é? Não é justo, não, coisa ruim. Mas que o moleque foi corajoso. Foi, 12 anos? Falar, hein? Enfrentou ali o bicho. Sabe, sei lá, o que era aquilo, né? Mas foi mandado pelo pai da menina e foi atrapalhado pelo menino. Pelo vô dele. Me conta, gostou do relato? Então, o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo? Sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro. Música